Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Então, o início do tapering por parte da Fed é mais que certo, a não ser que a variante delta do coronavírus venha baralhar aqui um bocadinho as contas da Fed. As minutas da reunião da FOMC divulgadas na semana passada revelaram uma alteração de postura bastante violenta por parte da maioria dos membros da FOMC e, olhando para o futuro, a maioria dos participantes disse que seria apropriado começar a reduzir o ritmo de compras de ativos já este ano. Como é óbvio, o mercado de ações não reagiu positivamente e tivemos o dólar americano, então, a disparar. Esta semana, temos uma semana em que o principal evento será, então, o simpósio de Jackson Hole, que terá lugar entre os dias 26 e 28 de agosto, portanto, entre quinta e sábado desta semana. E o principal evento será quando o Paulo subir, então, ao palco na conferência. Ao palco, entre aspas, como é óbvio, na conferência de imprensa. O mundo estará, então, de olhos postos nele. Agora que é consensual que o tapering irá começar muito, provavelmente, ainda este ano. E, portanto, vamos ver se o Paulo poderá aproveitar esta ocasião para tornar a ideia mais concreta e definir possíveis próximos passos. De resto, esta semana, teremos também a divulgação de PMIs na Europa. Portanto, será, então, no dia de hoje, o PMI de manufatura na Alemanha, referente ao mês de agosto. Também o PMI de serviços saíram mistos. Serviços acima do esperado e o de manufatura abaixo do esperado. Em França, saíram ambos acima do esperado. Tivemos também, na zona euro como um todo, que também saíram mistos os serviços acima do esperado e o de manufatura abaixo do esperado. E, no Reino Unido, também saíram mistos com o de manufatura também acima do esperado e o de serviços abaixo do esperado. Da parte da tarde, teremos também PMI industrial, referente ao mês de agosto, e PMI de serviços nos Estados Unidos, às 2h45, e as vendas de casas existentes, referentes ao mês de julho, às 15h. Terminamos, no final do dia, às 11h45, com as vendas a retalho na Nova Zelândia. Depois, na terça-feira, dados do mercado imobiliário, novamente, nos Estados Unidos, inventários do API, como é habitual, e também o PIB na Alemanha. Na quarta-feira, o índice IFO sobre o clima empresarial, referente ao mês de agosto, na Alemanha. Depois, teremos as encomendas de bens duráveis, core e non-core, e o início, então, do simpósio de Jackson Hole, bem como os inventários de petróleo. Depois, na quinta-feira, o PIB nos Estados Unidos, referente ao segundo trimestre, os habituais pedidos semanais sobre o seu desemprego. Continua, então, o simpósio de Jackson Hole. E, na sexta-feira, as despesas de consumo pessoal, o PCE, que é uma das medidas mais utilizadas para aferir, então, a inflação por parte da Fed, e os dados da Universidade de Michigan, respeitando-se à inflação e também ao sentimento do consumidor. E teremos, então, o discurso tão aguardado de Powell, na sexta-feira, no simpósio de Jackson Hole, às 15h. Olhando para o dia de hoje. Os mercados asiáticos negociaram, então, em terreno positivo depois das quedas da semana passada. Recordar que as medidas de confinamento na Nova Zelândia foram prolongadas até sexta-feira, à meia-noite, uma vez que o número de casos continua a aumentar em todo o país. E o primeiro-ministro também decidiu suspender o Parlamento. Para já, na Europa, sentimento positivo, com a maior parte dos índices a negociarem, então, em alta. No lado das notícias, de acordo com o Telegrafo, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, irá pedir a Biden que a dia retirada das tropas americanas do Afeganistão. E também a PayPal permitirá que os utilizadores no Reino Unido comprem, mantenham e vendam, também, criptomoedas. Olhando, precisamente, para as criptomoedas. A Bitcoin, hoje, a negociar em alta. O fim de semana trouxe-nos, aqui, alguma consolidação, mas já está a disparar, como estamos a ver. Também, o Ethereum já está a negociar, aqui, na zona dos 3.300, portanto, mantém, também, o potencial de subida. Se quebrar este máximo, poderá haver, aqui, um novo movimento impulsivo, depois desta consolidação dos últimos dias. Olhando para o mercado de Forex, hoje, o dólar, apresenta, então, alguma correção. Está, aqui, na iminência, de testar este importante suporte dos 93.20. Vamos ver se irá reagir em alta nesta zona. O euro dólar, também, mantém-se, para já, em alta, depois de ter quebrado, então, este range, esta madrugada dos 1.17 em alta. Fez o reteste e está, agora, aí, para cima. A Libra, também, mantém-se, bastante, forte. Fez, também, o reteste, aqui, esta madrugada, e, pelas 4 da manhã, a esta zona, aqui, de suporte. E, fez, também, há pouco, o reforço desse reteste, aqui, nesta vela, das 8.30, e mantém, para já, o seu potencial de subida. AUD e NZD, também, fortes. Portanto, com o dólar, então, a perder força, como vimos, aqui, no gráfico do dólar index, o AUD e o NZD a irem para cima. E, o Yen, também, perde, alguma, força, esta manhã, face ao Euro e, também, face à Libra. O dólar, cada, continua, para já, em queda. Se usarmos, aqui, um Fibonacci Retracement de todo este movimento, estamos, neste momento, no nível, entre o nível 38.2 e os 50% de Fibonacci. Se usarmos, apenas, este último movimento, que aqui está, estamos, aproximamos, aqui, do nível dos 61.8% de Fibonacci. Em relação aos índices, depois das quedas, da semana passada, parece haver, aqui, um respirar de alívio, por parte dos índices. Parecem estar a querer voltar às subidas. A tendência continua a ser, claramente, de subida. O SP500 aproxima-se, novamente, dos seus máximos históricos, aqui, na zona dos 4.475. O Nasdaq, também, já está, novamente, a testar os máximos. É preciso que ultrapasse esta zona, para dar um novo sinal de força. O Dow Jones, ainda, um pouco longe, e o Russell 2000 continua a ser o índice mais fraco. Em relação ao petróleo, para já, mantém-se, também, em tendência de queda. Mas, se ultrapassar, aqui, esta resistência dos 64, como estamos, aqui, a ver, poderá dar um bom ponto de entrada, para entradas longas. Em relação ao Ouro e Prata, mantém-se muito laterais, desinteressantes, e o Volx, corrigiu, um pouco, novamente, aqui, na zona dos 20 pontos. Ficamos, então, por aqui. Um bom resto a todos. Boa semana e bons negócios. E aí Obrigado.